Neste exercício vamos aprender a usar a massa molar de um gacho. E vamos usar a fórmula para a massa molar. A massa molar é igual à massa da substância a dividir pelo número de mols. E aqui a massa molar. Vamos aplicar esta fórmula ao iniciar. Portanto, a massa do gacho é 1,44 gramas. E sabemos que existem 0,03 mols de quantidade de substância. Neste caso, vamos usar... Queremos saber a massa molar. Temos a massa da substância, gramas, e dividimos pelo número de... pela quantidade de substância, o que dá a massa molar da substância igual a 48 gramas por mol. Usando estes estados também é possível saber a massa, digamos, a fórmula química do gacho. Nós temos moléculas constituídas apenas por átomos de oxigênio. Sabemos a massa molar. Portanto, sabemos quantas mols de moléculas temos. E também conseguimos saber qual é a massa molar. Ou seja, a massa molar do oxigênio, só apenas do átomo oxigênio. E, nesse caso, temos que ir à tabela periódica buscar a massa atómica relativa. Portanto, se formos à tabela periódica, vemos que a massa atómica relativa do oxigênio são 16 gramas por mol. Portanto, quer isto dizer que em 1 mol, 1 mol de quantidade de substância, pesa 16 gramas. E, para o gás que nós temos aqui, nós sabemos que 1 mol daquele gás pesa 48 gramas. Quer dizer que, se compararmos este número com este, quer dizer que há uma diferença de 3 vezes. Quer dizer que a nossa molécula é constituída por 3 vezes mais átomos do que o átomo de oxigênio apenas. Daí, a nossa conclusão. A fórmula é claro, terá que ser O3. O gás identificado é o ozono, 3 átomos de oxigênio ligados. E existe na atmosfera até à estratosfera. Na estratosfera tem a função de nos proteger sobretudo dos UVs, enquanto que na troposfera é responsável pelo noveiro fotoquímico, o smog. Portanto, podemos falar de um bom ozono e de um mau ozono. Portanto, um bom ozono estratosférico e de um mau ozono troposférico, que em concentrações elevadas é tóxico para o ser humano. Os valores para que o ozono tenha efeitos nocivos é acima de concentração massica de 150 microgramas por decímetro cúbico. Portanto, valor muito pequeno. e para frações massicas em partes por milhão da ordem dos 0,03 ppm.